Olha só, galera, e se eu falasse pra vocês que hoje o meu amigo, o meu João, ele abriu um restaurante novo E aí que tá, ele falou pra mim ir lá gastar o meu dinheiro com ele e basicamente comprar tudo que tem mais gostoso lá, velho Vai ter, mano, vai ter muita coisa mesmo, vai ter Donald's que é bem da hora, vai ter também x-tudo, mano, vai ter muita coisa, entendeu? Vai ter muito, muito lanche mesmo E no caso, eu já estou prestes a conseguir chegar lá Eita, pera aí que eu entrei no lado errado aqui, ó Mano, vamos ver se esse restaurante novo do meu amigo, o meu João, é realmente legal Enquanto isso, gente, você ainda não deixou o like, deixa o like e se inscreve aí no canal aqui que o pai tá na pilota aqui, ó Ó, aquele ali é o restaurante dele, gente, olha só que bala que é, fi Deixa eu parar aqui no lugarzinho aqui, pera aí, pera aí, pera aí, ok, ok, ok Vou parar aqui depois e depois eu já uso aqui a gasolininha aqui, ó, pá Pra restaurar a gasolina do meu carro, né? E olha só, galera, eu tenho aqui um pack de esmeraldas Vocês estão ligados que é muito difícil conseguir esmeralda aqui no Minecraft Mas todo mundo sabe que o dinheirinho do Minecraft é a esmeralda, né? E vamos ver como que tá aqui, gente Eu acho que eu vou ser basicamente o primeiro cliente aqui do meu João, cara Seja bem-vindo, do Little Paulo Eu tô de posse porque eu não quero olhar pra esquisito Opa, do Miuxo, tá bom mesmo, fi? Opa, tô bom, Paulinho, e tu, meu parceiro? Eu tô muito bem, rapaz, ó, vou falar pra você que esse restaurante teu aqui é bala, hein? Ó, meu amigo do céu Gostou, gostou, gostou? O negócio tá bonito, né? Tá chico demais, rapaz do céu O negócio é bonito mesmo, hein? É que você não viu o cardápio ainda, Paulinho, rapaz do céu Não, não, deixa eu ver aqui qual é o cardápio Ô, rapaz do céu, pera aí O meu João, nem tá caro, cara, é tipo um lanche por uma esmeraldinha Qualquer coisa, aqui é fast food, tá ligado? Aí o fast food é baratinho, porque, né, tem que sair rápido É, tu é um gênio, tu é um gênio Ó, tem o que? Tem lanche, tem cheeseburger de bacon aí De bacon, mano Tem um com salada, tem donuts, tem sorvete, tem batatinha frita Bola de futebol, como assim, meu João? Tu é bom mesmo, enfim, nunca disse que não É, bola de futebol americano, a criançada gosta bastante, né? Tem uns que até taca na cabeça dos outros Meu Deus do céu Temos aqui, meu, que sorvete de óleo, tá? Temos aqui também, ó, esse aqui de frango Batatinha, né? É, hamburgão de frango, esse aqui de hamburgão de frango é monstro, hein? Ó, ó, toma, filho, BK aqui, ó, toma, toma Temos aqui também um de hambúrguer, ó, ó, toma E também, meio que mais donut de chocolate Meu João, é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó Vou comprar um de cada aqui, ó, vou deixar ser rico, filho Vou deixar ser rico aqui, ó Vai comprando, vai comprando, vai comprando Relaxa, 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 relaxa Vou comp... Meu João, não tô conseguindo colocar no negócio aqui, não, velho Eu vou jogar ali, vou jogar ali no chão, ali Você tá jogando em cima de mim pra quê, velho? Não, mas relaxa, cara, calma aí Não, mas eu quero, eu quero Ok, valeu, meu João Mano, vamos ver, meu João Você falou aqui pra mim que, literalmente, quando eu como esse novo lanche aqui de você Eu vou ficando gordo, né? Basicamente Hoje, é óbvio, né? Qualquer coisa que você vai comendo, você vai ficando gordo, né, meu parceiro? É verdade, até um foda Bom, gente, basicamente, hoje estamos aqui para jogar Minecraft Mas tudo que eu como, eu vou me ficando mais gordo É, literalmente, eu vou ficar mais gordo Eu que sou o palito humano aqui, meu João Eu vou ficar aqui, ó, vou lanchar e vamos ver se vai funcionar esse negócio mesmo Vai, vamos lá, ó, vamos comer aqui, ó A bola de futebol de Donalds Vamos ver se a minha barriguinha aqui vai crescer, ó Ó, a minha caloria aqui, ela tá aumentando, meu João Não sei se você tá percebendo, João Toma cuidado, comer tudo de uma vez aí, parceiro Passar mal e voltar, tá? Não, relate Meu Deus, me livre, meu João Ó, Fih, esse negócio aqui não tá enchendo não, hein, meu João? Fala pra tu que não tá enchendo não, hein? Ó, vou ter que comprar mais Tá não, tá não Chega aqui do meu lado, aí, me vê Comparaçãozinha pra você ver Comparaçãozinha? Calma aí, deixa eu só comprar mais aqui Ô, meu João, os lanches é bom, hein, Fih Os lanches é bom mesmo, hein? Fala pra tu, hein? Gostou? Gostou? Rapaz, qual que é o seu preferido aí? Fala aí Ah, mano, não sei, velho Deixa eu ver, meu João Eu não tô gordinho não, cara Tá mech, cara, olha aí Toma, Fih, não tô tão assim não Olha lá, olha lá, olha lá Tá nice, tá nice Tá, deixa eu comer aqui, ó Bola de futebol, beleza Sorvetinho, sorvetinho Aqui, ó, mais doce É que doce não deixa ser gordo, né, meu João? Doce Não, deixa não Deixa ser magro Ah, mas tipo assim É... Eu não sei, cara Eu não sei Tá, gente O que que foi, meu João? Tu... Tu... Tu não sabe fazer as coisas, né? O quê? O que que eu não sei fazer, cara? Como assim? Pô, tu acabou de falar que doce não deixa ser mais gordo, Paulinho Tá louco, doce, cheio de caloria Mas é porque eu não como muito, meu João Tipo, doce, entendeu? Olha, eu vou comprar aqui, ó Repetido e tudo mais Nossa, você vai... Depois você vai... É, vai me dar um pouquinho de dinheiro, né, meu João? Vou dar desconto, sim Vou dar desconto nada, maluco Tu vai me dar um descontinho, né, cara? Depois Foi tu, pô Tu tem que ajudar eu aqui Tô abrindo minha loja agora Vamos ver, gente Vamos ver se eu realmente Vou começar a ficar mais gordinho aqui, ó Vocês perceberem Tá parecendo um pouquinho... Tá parecendo um pouquinho mais... Ah! Olha o meu barriga Olha o meu joão na minha barriga Deixa eu parar aqui, sim Ô, Paulinho, velho Você tem que parar de comer Você tem que parar Tem que parar com esse seu fast food, hein, meu querido Ó, se liga Eu vou ter que fazer um desagachamento depois, meu João Toma, filho Toma, vai pro peito aqui, ó Tá louco? Tu vai ter que fazer... Se tu for fazer agachamento, meu parceiro Uns 500 não vai dar certo Não, meu João Mas aqui, ó Hoje eu posso Porque hoje é o dia do lixo aqui, rapaz Ó, eu tô literalmente... Rapaz, tô cortando O dia do lixo é pra você comer pelo menos Com uma sacola de lixo Pra você virar o lixo Olha a barriga aqui, meu João Olha isso aqui, gente Olha o do Paulinho, velho Olha o do Paulinho engordando Você tá fazendo um tanquinho invertido aí, velho Que isso, mano? Meu Deus, gente Olha pra mim, velho Eu tô ficando gordinho, filho Meu Deus... É, meu João Eu acho que esse lanche é bom mesmo, hein Enfim Meu Deus do céu, galera Recomendo aqui, ó Selo de aprovação Little Paulo Meu amigo do céu É, selo de aprovação Little... Little não, né? Big agora, né? É Big Paulo agora Mano, deixa eu comprar mais com você aqui, meu João Olha, eu não recomendo você comprar mais muito assim, não, velho Eu acho que você não vai aguentar comer tudo, velho Eu já tenho um pano... Ah, João Aqui, meu João Você tá falando que eu não vou aguentar só porque a minha roupa tá rasgando aqui, cara? Literal mesmo, meu João Opa, aqui, ó Batatinha Nossa senhora Meu João, deixa eu sentar aqui, cara Não, não senta não, Paulinho Fica em pé, velho Tu vai quebrar meu banco, velho Ô, cara, como foi, cara? Pelo amor de Deus, meu João Pô, o bagulho tá bom aqui, meu João Mas eu acho que eu vou chegar aqui, ó No meu máximo, gente Esse aqui é o Little Paulo Ó, e ainda eu vou levar esse aqui, ó, meu João Pra mais tarde, tá vendo, ó? É, eu percebi, né? Tu pegou um par de lanche a mais Olha isso aqui, gente A gente ficou realmente mais gordinho, velho Que legal Jogamos Minecraft Mas tudo que a gente come A gente vai ficando mais gordinho, velho Ô, que legal, velho Ô, Paulinho, tu comeu um boi inteiro, né? Ô, deixa isso aí aí, filho Isso aí é diferente Ah, tudo bem, tudo bem Cara, meu João, mas o que é isso? Você deixa aqui, vai entrar mosca, cara Qual foi, velho? Ah, se entrar mosca também Que culpa eu tenho? Os clientes não estão aí pra comer? Eu tô aqui, eu pergunto seu cliente, não? Gastei mó por tudo, cara Então, mas os clientes pagaram esse negócio aí, velho Agora o que aconteceu eu não sei, mano Eu acho que... Não, meu João Mas sabe por que que eu falei pra você Que tá tudo sob controle aqui, meu João? Por mais que a minha roupa tem rasgada aqui, ó É porque, meu João Se eu ficar fazendo aqui, ó É, pulando aqui, ó Agachamento, pulando Agachamento, pulando Agachamento, pulando, ó Ficar andando assim e tudo mais Eu vou começar a gastar calorias, entendeu? E aí eu vou ficar magro É basicamente isso, meu João Ó, eu fiquei gordinho Nossa, Paulinho Tu vai ter que... Entendeu? Fiquei gordinho, ó Fiquei gordinho aqui, rapaz Mas agora, meu João Como que é aquele lugar lá dos sonhos Lá no que tem no Minecraft mesmo, é? Farlentes? Não, porque tu vai ter que correr até lá, né? Pra tu emagrecer Ah, meu Como foi? Não, meu João Eu tenho uma ideia aqui, galera Bom, já que a gente já ficou gordinho Agora a gente tem que ficar Voltar aqui, né? Gastar as calorias Que a gente conseguiu ganhar Aqui nessa parada, né? Ah, Paulinho, eu sei como Sei como Academia, academia Pega uma coca gelada ali pra tu ver Eu vou me gordar mais Tem um negócio de coca ali, ó Tem um negócio de coca ali, ó Eu vou me gordar mais, filho Porque a coca A coca, ela meio que corrói por dentro, tá ligado? Posso, não Tu vai tomar Tá maluco, filho Tu vai tomar um golinho de coca Aí ela vai correr toda comigo Não, filho Mas, meu João É o seguinte, filho Agora, então, gente Já que basicamente tudo que eu como Eu vou ficando mais gordinho Eu tenho que dar um jeito, né? O objetivo já foi concluído Eu fiquei gordinho Já tá legal Eu já gostei aqui, velho Eu nunca me vi gordinho E agora é a primeira vez, né? Meu João Tô levando aqui uns lanches Aqui pra mais tarde Pra ficar gordinho de novo Porque agora, filho Eu vou voltar Mais Eu vou embora, viu, meu João Até mais aqui Adeus, adeus Fala, eu nem quero olhar na sua cara Meu do céu, velho Que foda de educação Eu acho porque Barregudo Olha esse cara, velho Qual foi Ó, galera Agora eu tenho que ir pra academia, né? Já que eu engordei Vamos tentar fazer aqui, ó O Paulinho Fitness Vamos virar aqui, ó Little Paulo Fitness Porque, já que a gente engordou A gente precisa emagrecer aqui agora, né? Deixa eu estacionar meu carro aqui, ó Fechou Tá, pega É, galera Calma aí É que tipo assim, ó Eu não sei se contei pra vocês Mas eu não tirei carteira ainda, né? Aí, fechou Estacionei aqui certinho, ó Beleza Entrei gordinho E a gente vai precisar aqui Fazer algumas coisas aqui agora, gente Vamos entrar na academia E tudo mais Ó, vamos pegar aqui um Um suquinho pra gente Deixa eu tomar o suquinho aqui Pra mim ficar mais veloz, né? E tudo mais Já que eu tomei gordinho Não consigo correr tanto E vou fazer uma esteira aqui, gente Meu Deus Vira o Paulo Vai fazer a esteira Aí, galera Pelo amor de Deus, cara Tá demorando aqui, gente Já passou um tempão Deixa eu ver se deu certo Ah, moleque Olha isso aqui Olha o hamburgão Olha o hamburgão Um por cinco Dois por quinze Um por cinco Dois por quinze Olha o hamburgão Tá de sacanagem, né, filho Ó, meu João O que você tá fazendo aqui, filho? Não tá óbvio Eu tô vendendo hambúrguer, velho Pera aí Meu João Academia não é lugar de vender hambúrguer, cara Como assim? A academia é lugar de eu vender o que eu quiser, meu parceiro Eu comprei ela Eu posso fazer o que eu bem entender com ela Tá de sacanagem Você comprou a academia Cara, eu sou um homem de investimento Você é o cara mais inteligente Eu engordo as pessoas Eu engordo as pessoas Depois eu faço elas emagrecer E depois eu engordo de novo Pelo amor de Deus Ó, sabe o que é ruim? É que eu vou comprar, velho Eu vou comprar Ah lá Tá vendo? Eu vou chorar Ó, ó Vem pra tapolinha Tem que pagar a parcela da academia Tá dezão É dezão Ó, meu João Eu faço nove Faz nove Faz nove, faz nove Tudo bem Faz nove Pega aí Eu vou comer aqui dentro aqui Já que não tem ninguém na academia Vamos ver se eu consigo engordar de novo Gente Mano, vamos ver se eu ganho uma barriguinha aqui, velho Porque eu acho que eu voltei ao normal, né, velho Eu não quero ficar normal Eu quero continuar aqui, ó Uma pancinha, vai Uma pancinha assim Sabe pancinha de tio? É, eu quero ficar com a pancinha de tio Vamos ver se eu consigo Aqui, ó Hamburgão aqui, ó Ô, meu João Vou falar pra você não Enfim, mas o melhor hambúrguer aqui é o de frango, hein Hum, ele é bom, hein Rapaz, o de frango, ele é bom mesmo Eu vou falar pra você, hein, Paulo Eu gosto bastante Mas eu gosto mesmo É que Que menos ontário aí Compra, compra as coisas aí Me deixa mais Ô, quer dizer Ô, Paulinho Tá amigão, pô Tá amigão, parceirão Ah, meu João, velho Qual foi, cara É assim mesmo É assim mesmo Ô, meu João E se eu falasse assim Que eu vou pegar esse dinheirinho seu aí Depois eu fico devendo pra você, viu Porque você já gastou o maior dinheiro meu aqui, cara Já gastou muito dinheiro aqui, entendeu Então eu vou comprar só mais um pouquinho aqui Só pra, né Ver se eu consigo ganhar uma barriguinha aqui É que, tipo assim Eu não quero ganhar barriga, né, meu João Eu quero ganhar massa Se você entende, assim Sabe E tudo mais É Comendo essas coisas saudáveis Você vai ganhar muita massa Paulinho Rapaz do céu Ô, uai Tu tá duvidando aqui, pô A massa aqui Eu só não falei na onde que eu queria a massa, filho A massa na barriga aqui, rapaz Pode deixar comigo Não, mas isso aí não chega nem a ser massa Isso aí você chega a ser pura gordura e caloria É, tu tem um ponto, filho Mas o que, ó Você que vende só isso ou não? Por que você não vende, sei lá Um pão integral Alguma coisa assim, entendeu Porque eu quero justamente Que as pessoas engordam Porque daí eu lucro na academia Olha pra mim Ó, eu acho que essa aqui É a barriguinha ideal Que todos deveriam ter, entendeu, gente Ó Do Paulo aqui ficou um pouquinho gordinho Mas, olha só, gente Eu vou finalizar esse vídeo Porque, de novo Eu vou ter que ir pra academia aqui, veja Vai embora, cara Vai embora Porque não dá pra ficar assim não, velho É equitação Demorou Falou aí, Paulinho Que agora Paulinho virou um T Um T invertido com chapéu Verdade, né, lá Mas, gente Seguinte, ó Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito like Porque hoje jogamos Minecraft Mas a gente vai engordando À medida que a gente for comendo, velho Muito legal mesmo Então, likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E eu vou ter que fazer academia de novo Meu Deus Falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho